e agora pessoal da início mais um vídeo para vocês vai ser como você configurar esse mod aqui da oia ele é um mod wireless mas você vai configurar ele em modo bridge tá veja ele aí você não vai usar o wi-fi dele tá o para você desativar o wi-fi depois se configurar você vai perto esse botão aqui ó wlan até a luzinha vai apagar vou te mostrar aqui acendei aqui e ela já tá apagada já o modo bridge e ele ele só vai pegar a internet e não vai mandar em nada que não vai mandar é o roteador tá repara bem a luz dele tá acesa aquela ali ó da wi-fi tá muito claro aqui não dá para ver direito aquela wlan ali ela tá acesa aquela qualidade que não dá para enxergar aí você vai apertar aqui o botão lá atrás ó wlan até ela apagar tá vai fazer desse jeito né apertar aqui ela e se colher ela vai apagar ela tá acesa aqui ela tá acesa aqui ela tá acesa aqui é porque quando o flash fica tudo branco tá legal? aqui ó aí você vai entrar na configuração desse modo aqui desse jeito ó você vai você vai usuário dele letra minúscula tá tudo admin tá vendo ali igual que tá escrito configuração e de acesso você vai escrever você vai escrever a de mim eu tenho minúscula e usuário essa letra aí ó do mesmo jeito que elas estão aí né ou seja vd maiúscula rs minúscula vt maiúscula número 2 agora y e v maiúscula número 2 69 se por acaso o senhor foi assim né eu conselho você copiar no documento de texto armazenando seu computador aí depois copiar e colar lá onde você tem que botar a senha tá legal? ele é 12 volts e 500 mAh tá? essa configuração você vai ligar na energia para ligar esse cabo aqui tá? rj45 aqui você não liga nada agora tá? você vai acender essa peça botão abre o navegador do google aí ou outro e se ele entrar com a janela da oi para você configurar você ignora tá? você abre uma outra ignora aquela ali bota o endereço lá 192.168.1.1 e dê um enter vai abrir a janelinha para você fazer o login você vai botar admin e essa senha aqui tá aí embaixo depois de toda a configuração que você fazer que eu vou mostrar daqui a pouco na tela do meu computador no meu notebook aí você vai pegar desconectar esse cabo do seu notebook claro você já configurou você vai pegar o cabo dsr aquele telefone vai conectar aqui esse cabo aqui você vai pegar a ponta dele vou te mostrar a ponta dele aqui e essa ponta dele aqui ó você vai conectar na uan do roteador tá? eu tenho um roteador que vou mostrar ele aqui tô com o roteador aqui ó você vai conectar aqui ó você vai conectar exatamente aqui nessa luzinha aqui tá? esse cabo esse cabo aqui ó conecta na luzinha aqui tá? no mode na lã 1 e aqui o cabo dsl pronto o seu roteador aqui você vai configurar ele pppoe tá? o usuário pppoe da oi é oi arroba oi senha oi e repete mais um baixo senha oi tá? fácil tá? só que você bota em pppoe lá e bota esse usuário oi arroba oi senha oi tá legal? você liga aqui na lã 1 na uan aqui tá? e aqui pros seus computadores aí eu distribuir wi-fi e essa aqui não valer nada tá? ele vai tá em modo bridge por que é melhor configurar ele em modo bridge? porque é ruim de se mexer nesse roteador mais quando essa senha tá? aí você não vai gastar mexer mais nela tudo você vai mexer no toda a configuração aqui segurança através do seu roteador ele vai valer mais nada para a configuração só vai autenticado é sério vai acender tá legal? e o resto é tudo feito aqui acompanha o filmar na tela agora do meu notebook aí dando todos os detalhes pra você aí tá? assim que você entrar vai gastar sem mudar o IP dele tá? por que? o por exemplo o multi-tpnick aí tem o IP igual ao dele tá? então mude aí pra uma faixa que não tem nada a ver tá legal? mudando tem uma faixa que não tem nada a ver vai ficar perfeita a internet aí tá? antes eu faço o teste aqui tá? vou fazendo vídeos vou fazer não antes eu testo ver se tá certinho depois eu faço tá legal? agora veja eu filmando a tela do computador aí certinho ensinando pra você aí tá? depois comente aí tá? inscreva no canal aí também tá? veja aí agora eu tô na área de trabalho filmando a tela do meu notebook vou repetir você tem que botar ele como primeiro primeiro seu aí ele vai estar só em modo bridge e após ele você puxa um cabo que vai pro seu roteador aí entendeu? você liga na da saída da aquelas quatro saídas que tem nele você liga da primeira naquela azul do roteador aí se for um tp link né? o azul tá legal? você abre o navegador aí tá? você ignora o que aparecer aí você ignora tá? você vai entrar com o ip 192.168.1.1 parece alguma coisa aí você ignora você vai escrever este p aí tá? aqui você vai escrever admin letra minúscula tá? é usuário embaixo aquelas letras que tá atrás lá tá escrito assim ó usuário configuração de usuário eu como é muito grande eu copiei um documento de texto aqui ó copiar e colar lá não é que é muito grande é misturada letra minúscula no maiúsculo clica fazendo aqui ó deu erro sem ter erro hein de novo de novo admin fazer login viu como eu não errei mesmo assim não consegui entrar você vai internet uan você vai deletar essa conexão aqui tá? no x deleta espere vai clicar em criar 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 deu um nome qualquer ali bota velox aqui aqui e tip você bota lid se for para vergo você bota zero ali tá? vpi você bota 33 o que que é aplicar aqui em baixo parâmetro você não precisa fazer nada tá? tudo o jeito que tá aí agora você vai em network lan servidor e hcp você vai fazer uma mudança aí tá? se seu roteador tiver esse mesmo ip você tem que mudar aqui se ele tiver outro ip por exemplo zero um zero dois final aí ponto zero ponto um não tem problema se for dez ponto zero ponto zero ponto um também não tem problema mas eu aconselho você mudar aqui tá? você deixa esses dois aqui nisso aqui do jeito que tá você clica dentro e apaga ali tá? botar 2,5,4 apaga outro também bota 2,5,4 aqui em baixo você não faça nada tá? subrede, máscara você não faça nada neste aqui você bota aqui 2,5,4 assim aqui você pode botar 1 nesse de baixo aqui você bota 2,5,4 aqui em graduei você vai botar igual a leitar em cima 254 fica desse jeito aí ó servidor de hcp e lan 192.168.254 em baixo aqui em baixo aqui ó aqui ó aqui em baixo aqui ó 192.68.254.254 aqui embaixo igual lá de cima você vai aplicar feito isso você vai aqui em dhcp servidor dhcp você vai aqui bota no off é provável que depois disso você não consegue alocar nele não bota no off e ele quer aplicar é provável que no final você não consegue entrar nele mais já está preparado já está tudo certinho é provável que entrou dentro vermelho ali mas não tem problema está configurado certinho você pode sair fora o que você vai fazer você vai colocar ele você vai ligar o cabo adsl ali atrás dele esse cabo de rede você vai ligar dele um dessas quatro amarelas no meu caso está sendo a saída 1 e você vai ligar na WAN do seu roteador no caso do TP-Link aquela azulzinha você vai ligar naquela azulzinha do TP-Link esse cabo grosso ele cabo fininho no telefone você vai ligar naquela marrom cinza desse molde roteador aí você liga na energia você pode desativar o WAN dele tem um botãozinho o WAN dele que o WAN dele não vai valer nada esse botãozinho ali atrás dele esse botãozinho escrito WLAN você aperta ele até na frente apagar a luzinha ele está perfeito estou com ele na mão aqui para você estar fazendo esse barulho assim que você fazer todas as conexões vai ficar a primeira luz power acesa e a LAN 1 acesa se você ligou na 1 aí vai faltar aquela luzinha ADSL ficar acesa ela vai ficar piscando piscando depois vai ficar parada pronto sua internet já está funcionando obrigado você que acabou de ver este vídeo aí tá legal claro aí o seu roteador tem que ficar em modo PPPOE tá PPPOE o provedor é Oi arroba Oi senha Oi tá legal valeu por ver aí tchau até o próximo vídeo